e fala caipiras do mato o pessoal tô aqui não vou vir numa mata aqui para dar uma olhada numa ceva aqui achei essa fruteira aqui eu até cheguei a falar dela não falar dessa dessa mesma árvore ali onde eu fiz a ceva só que eu achei uma outra aqui eu tinha passado nem tinha percebido antes quantidade de fruta que tá aqui de comida e tem uma trilha até funda chegando nela aqui vou colocar uma armadilha nela aqui para ver se eu consigo capturar uma aqui armadilha boca de lobo na trilha vou mostrar a trilha para vocês daqui a pouco olha só para vocês verem como que tá isso aqui ó de fruta ó muita fruta mesmo pessoal olha lá muita fruta mesmo olha para baixo tudo comido olha aqui para baixo aqui ó ó tô pisando aqui pessoal só para vocês verem aqui mas os bichos não vem desse lado né vem do outro lado ali a quantidade de fruta aqui para vocês verem a fruta mais fruta mesmo é muita quantidade aqui é muito comido ó tudo muito comido ali ó tem fruta demais o bicho tá moendo aqui ó quem conhece essa fruta aí nessa fruta aí nessa região pessoal comenta pra gente aí qual como que vocês chamam aí aqui conhece como catuar bicho gosta demais ó como essas massinhas por dentro entre o caroço e a casca aí eu vou mostrar trilha para vocês o jeito que tá aqui ó mostrar mais de longe aqui ó tudo mexido ali de baixo lá o pé e ó ó a árvore de jeito que tá tem muita fruta no pé mais não mas tem algumas ainda ali está mais concentrada dura mais ou menos uns 15 a 20 dias a quantidade que tem ali dá para vir fazer uma uma esperinha aqui vou fazer um uma varridinha aqui aqui também passa um trilho que passa boi aqui tudo mata aqui para baixo mas aqui passa boi nesse pedaço aqui e as frutas aí agora aqui olha a trilha que está vindo aqui está descendo olha lá o gato está afunilando passando debaixo do mato está bem bem mexido mesmo olha lá o gato está afunilando passa debaixo do mato bem mexido pessoal eu vou ver se eu faço armadilha aqui boca de lobo e colocar ali e ver se passa alguma coisa beleza pessoal dando seguimento para fazer outras coisas aqui no mato mas eu vi essa fruteira resolvi parar para fazer um videozinho para vocês arvorezinho aqui pessoal já matei muita paca nessas árvores aqui nessa fruteira não nessa especificamente mas nesse tipo de árvore ali para frente ali ali embaixo ali mesmo naquela direção ali assim tem vários pés dela eu já matei muita paca ali já aí aí pessoal quem não é inscrito no canal se inscreva dá uma força para a gente aí agradeço demais todos os inscritos aí Deus abençoa a todos gratidão aí pelo se inscrever no canal dá uma força para a gente deixar aquele like aí Deus abençoa a todos vocês que estão assistindo agora bem vindos ao canal aí Caipira do Mato Caçador Nato Deus abençoa a todos vocês até no próximo video e comenta quem conhece essa árvore aí poucas pessoas conhecem aqui na nossa região aqui todos os caçadores conhecem a todos os caçadores 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 A CIDADE NO BRASIL